Salve, salve rapaziada! Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como vocês vão desativar o comando de voz da lâmpada espiã, ok? A lâmpada espiã, ela tem, infelizmente, né, o comando de voz. Assim que você liga ela na tomada, ela emite um sinal sonoro, né? Sendo assim, ela automaticamente vai delatar, né, que ela é uma câmera espiã, pois ela vai falar que está conectando no Wi-Fi e assim que o processo de conexão for efetuado, ela vai dizer que foi conectada ao Wi-Fi da sua casa. E isso automaticamente, quem passar perto vai descobrir que aquilo não é só uma lâmpada normal, né? E não é o que a gente quer. Então, tem vários tutoriais na internet ensinando como fazer isso. Só que para isso, você tem que desmontar o aparelho. E todo mundo sabe que assim que você desmonta um aparelho, você perde na hora a garantia daquele aparelho. Então, digamos que você comprou a sua lâmpada hoje e você quer desativar aí o sinal sonoro dela, né, o comando de voz dela. E você vai abrir ela, automaticamente você vai perder a garantia, ok? Então, se der algum problema, você for levar lá para exercer o seu direito a garantia, eles vão dizer para vocês que vocês não têm mais a garantia do mesmo. Por quê? Porque você violou lá o lacre de segurança da sua lâmpada, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como vocês vão fazer isso, apenas utilizando o aplicativo da sua lâmpada, que é o V380 Pro, ok? Beleza, galera? Então, bora lá para o vídeo. Entrando no aplicativo, né, você vai automaticamente entrar nessa tela aqui, que é a tela inicial do aplicativo V380 Pro. Chegando nessa parte, você vai clicar aqui nessa engrenagem de configurações, tá vendo aqui? Configurações, botãozinho verde aqui. Clicando nesse botão, vai abrir aí as configurações do dispositivo, né? Você vai descer para baixo na última opção aqui, configuração avançada. Você vai clicar nessa opção e para vocês vai estar ativado, galera. Para vocês vai estar ativado aqui essa opção de configuração de comando de voz aqui, né? Para vocês vão estar ativados, no caso o meu aqui está desativado, né? Mas o de vocês vai estar ativado aí. É só vocês desativarem e automaticamente aí, depois de vocês desativar, vocês vão ver que ela não mais vai ficar falando, né? Que está conectando Wi-Fi, que está ligando, né? Ou qualquer outra coisa aí que ela possa estar fazendo, né? Aí, ela vai estar assim, galera. Consegui ativar aqui para vocês verem. Ela vai estar assim, dispositivo de comando de voz, né? Ela tem aqui as linguagens do dispositivo, que no caso é só em mandarim e inglês, né? No caso, assim que eu desligar ela da tomada e ligar de volta, ela vai falar, né? Wi-Fi connecting, Wi-Fi connected, né? Que é Wi-Fi conectado em inglês, né? Não entendo muito bem de inglês, mas um pouco a gente dá para saber o que o negócio fala, né? Então, se você desativar essa opção, ela não vai mais falar, né? Ela vai ligar em silêncio e não vai, né? Delatar aí para quem está perto que ela, de fato, não é apenas uma lâmpada comum e sim uma câmera, né? Disfarçado de lâmpada, beleza? Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like, hein? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal do Daniel 025. Então, ainda nós, tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.